Afinei a viola Em Cambará me encantei Com o povo de lá No rio Lambari Eu não resisti e fui me banhar E lá na linda jacarézinho Desfrutei o carinho melhor que há Daquela gente que é hospitaleira E que sabe agradar Siqueira Campos cheguei Ali parei e fui rezar Ao Senhor bom Jesus Eu pedi luz pra me iluminar Fui a Tomazina e Menceslau Eu vi Chapira e Quatiguá Tem Pinhalão, São José, Jabuti E Cambará Afinei a viola Amanhã cedo vou viajar Vou pro norte pioneiro, região tão bonita do meu Paraná Vou rever os amigos e muitas cidades que conheço por lá E a menina bonita que passa e deixa os bababababá Ribeirão, claro é que tem Melhor café, vem provar Tem Santa Amélia e Baidi Eu vou te mostrar O meu coração sempre bate forte lá na represa De carnópolis De carnópolis, destino me chama e agora eu vou pra Santa Mariana Pelo chão vermelho segui, viajando até Andirá Não muito distante fui a bandeirantes e a batia Em Santo Antônio que é da platina Terra encantada que sabe sonhar Cornélio Procópio é o fim da viagem e eu vou descansar Afinei a viola 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 Tchau, tchau.